Existe uma certa dependência da cidade de Porto Feliz quanto às cidades vizinhas, que é o caso específico de Sorocaba. Na área da saúde, nós temos uma estrutura aqui que não atende toda a necessidade dos pacientes do nosso município. Também uma outra situação que é um pouco complicada é na parte de tecnologia ou de qualificação profissional. Então, nesse ponto de vista dessa dependência, eu entendo que a criação da região metropolitana de Sorocaba é muito importante.